O que lhe dei, meu amor, e meu amor você tem Que eu não posso ficar, nem o meu sonhar em amar outro alguém Somos dois grandes amigos, essa é a nossa verdade E para nós o respeito é o segredo da nossa amizade Nós somos dois passarinhos, se um precisa o outro consola Sempre trocando carinho, juntinhos no fundo a nossa gaiola Nós somos dois passarinhos, se um precisa o outro consola Sempre trocando carinho, juntinhos no fundo da nossa gaiola E para nós o respeito é o seguinte